Salve galera, Douglas Bullet, Nereco, mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje aqui é o bug das tampinhas, tá galera? Esse vídeo aqui eu vi no canal do Gringo Pro Play, tá galera? Hoje de manhã eu tava tendo algumas dúvidas, tá? Eu já meio que sabia, mas tava dando erro, tá galera? E agora eu aprendi como fazer o link do canal dele, tá? Na descrição do vídeo, tá galera? Acompanhe lá o canal e muito show de bola também, tá? E eu vou explicar passo a passo Esse aqui é tudo programado, que nem eu mencionei já em todos os vídeos, tá galera? Essa roleta aqui é tudo programada, não tem como... E aí a gente vai aproveitar, tá? Que ela é programada, que eles fizeram essa... Isso com a gente, né? De fazer a programação aí, né? Escolho não é sorte, tá? E eu já sei aonde que vai vir, qual a rodada que vai vir os itens, tá galera? Você vai fazer o seguinte procedimento Você vai boletar 20... Você precisa ter no mínimo 200 fichas, tá galera? Eu vim aqui com 200 fichas que eu ganhei no passe, tá? Então você tem que ter no mínimo 200 fichas E você vai apostar 10 nas que não vai vir prêmio E nas que vierem prêmio, você marca no caderninho, tá? Vai ter que ter um caderninho aí do lado, tá? E você vai marcando E você vai ter que limpar dados, tá galera? Então, este bug que você vai precisar limpar dados, tá? Eu vou fazer o passo a passo aí com vocês Primeiramente eu vou mostrar aqui que eu já fiz Ó, na primeira não vai vir nada, tá galera? Então eu vou jogar 10, ó Na primeira não vai vir nada A segunda já vai vir prêmio, tá galera? Eu já sei porque eu marquei aqui Então eu vou apostar 50, tá? Aí eu apostando 50 vai vir mais, ó Ó lá, 125, tá? Na terceira não vai vir nada, tá galera? Então abaixo pra 10 de novo Ó, 3 Certo? Na quarta vai vir também prêmio Então eu vou colocar aqui, ó Mais 50, tá? Na quarta Ó lá, ó Entendeu? Na quarta Aí eu vou abaixar aqui, ó Ó, na quarta Quinta nada Sexta nada Sete também não Oito também não Agora na nove vai vir o jackpot, tá galera? Então eu vou apostar só 10 mesmo, tá? Vai vir o jackpot Se eu não me engano vai vir a C4 Deixa eu ver É, eu acho que Esse aqui é tudo programado, tá galera? Independente aí Que lugar que você bolete Vai enviar o prêmio Eu sei que já vai vir a C4, tá? Olha, eles te enrolam, tá? Ó, galera É uma sacanagem Tá vendo? Vem a C4, tá? Eu já sabia disso Beleza, show de bola E vamos continuar Na 10 vai vir o prêmio, tá? Então eu vou apostar 50, ó Vamos ver Ó lá Beleza, já viu 75 Agora eu vou abaixar, tá? 10, 11 nada 12 também não Agora eu não sei se eu confundi 13 ou 14 Tomara que não, hein galera 13 não vem nada Tomara que eu não tenha confundido Ai, ai, ai Eu confundi Então eu vou apostar aqui Porque é 13 e 14, tá? 13 e 14 Que vai vir o prêmio, ó Isso mesmo, tá? Agora eu abaixo aqui, tá galera? 13 e 14 É 15 Não vai vir nada, tá? 16 também não 17 também não, tá? Mas só que aí você 18 também não 19 E 20 também não, tá? Aí o que acontece Vocês não precisam jogar Até a 20 ali, tá? Os prêmios que eu já ganhei aqui, ó Pode ver Ó 1 AK 3 ficha Minigun E AC4 Independente aqui Da quantidade que você tiver De fichas, tá galera? Eu vim com 200 Então tá vindo de graça Esses itens aqui pra mim Aí o que você vai fazer, tá galera? Neste caso aqui Você vai Sair do mapa, tá? Saia do mapa Pra você poder salvar o Você poder salvar o jogo, né? É... E ficar aqueles itens ali Pra você Beleza, galera Voltamos aqui, tá? Agora a gente vai lá E vai fazer a marcação, tá? Vai roletar 20 aqui Vamos ver Se vai dar sorte, tá? Começa com 10, né? Que você vai limpar dados, ó 1 Veio Aí você pega no caderninho E você marca, ó 1 Veio Aí 2 Nada Nada 3 Também não 4 Não 5 6 Olha lá Nada 7 8 9 10 10 11 Ó 11 veio Rapaz, essa foi difícil, hein? 11 veio 12 13 14 15 16 17 17 17 veio 18 19 E a 20, tá? Ó, então a gente não veio A gente já sabe os números aqui, tá? Eu vou limpar dados agora, tá, galera? Agora sim, você pode fechar o jogo aqui Tá? Vou vir em configurações Vou em aplicativos Aí vou procurar o meu jogo Do Last Day Aqui, tá? Armazenamento Apagar cachê E apagar dados, tá? Agora eu vou abrir o jogo de novo, tá? Primeiramente Você tem que saber Se o seu jogo tá 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 conectado, tá? Se a sua conta do Google aí Tá conectada Pra você não perder a sua conta Eu creio que todos aí Jogam com a conta salva, né, galera? Então vamos esperar aqui, tá? Aqui agora você espera, tá, galera? Não clica em nada Espera aparecer, ó lá Login, tá? Aí você clica em jogar Restaurar, tá? O jogo aí O progresso do seu jogo Ó, noventa e três Cinquenta e oito Tá? Beleza Dá ok Pronto, galera Isso é limpar dados, tá, galera? Super de boa Agora eu vou entrar lá no mapa Junto com vocês, tá? E voltamos aqui, tá, galera? É... A gente já tem lá marcado, tá? Dessa vez veio bem ruimzinho, tá? Mas É isso mesmo, ó Na um vai vir prêmio Então a gente vai apostar cinquenta, tá? Show de bola Já veio cento e cinquenta Na dois até a onze nada Então vamos apostar dez só Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez E agora na onze a gente aposta cinquenta, tá? Doze bola É, a gente voltou, tá? Tem hora que vai vir bastante Tem hora que não vem O intuito do vídeo é mostrar como que funciona, tá? E você vai ficar aí Ficar horas aí, tá? Vai vir bastante coisa A próxima é dezessete, né? Ó, doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis E aqui na dezessete A gente vai ganhar, tá? Então a gente aposta cinquenta Show de bola, tá? Beleza, tá galera? Então aqui a gente já pode já finalizar, tá? Vou só apostar aqui até o vinte Pra não dar erro, né? Comentem aí se precisa Comentar, é Roletar até o vinte, tá? Beleza Roletamos até o vinte aí E show de bola Novecentos e cinquenta e cinco Esses foram os itens aí, tá? Que a gente conseguiu Eu vou ficar fazendo isso daqui, tá galera? Agora o que você vai fazer? Aquele procedimento lá, tá? Você vai sair do mapa E vai deixar o jogo carregar, tá galera? Então esse foi o vídeo de hoje, tá galera? Basicamente é isso Você vai marcar aí, tá? É, eu vou fazer as marcações aqui novamente, tá? Pra poder fazer esse procedimento aí Você vai limpar dados Faz esse procedimento de todo o vídeo aí Que você vai conseguir bastante itens Além de não lembrar que isso aqui É tudo gratuito, tá galera? Eu comecei com duzentas fichas aí Você consegue essas fichas aqui Farmando aí Bunker, caixas do bunker Delegacia Fazenda, tá? Flor É, florestas Eu não sei se eu achei essas fichas, tá? É, não me recordo Mas nesses lugares onde eu falei Sempre tem, tá? Então comentem aí O que vocês acharam do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Deixa sua avaliação E te espero no próximo vídeo Falou! E aí Tchau! 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 Tchau!